O Superman é um dos heróis mais poderosos da Terra e ele cumpre tudo o que promete dentro do multiverso. Ele dá soco de um jeito, sequência de socos rápidos de outro, um gancho forte de duas mãos, imagina? E socão de cima pra baixo. E ele até sai voando pra dar um socão pra baixo mais forte. E os especiais, ele pode congelar o inimigo até virar verdadeiramente uma pedra de gelo. Ele tem um gancho muito bom que atinge em cima e embaixo quando cai também. O raio do olho não podia faltar e ele ainda pode voar pelo cenário e quando pega o oponente já era. E a modelagem desse personagem tá muito massa, né? Fala pra mim, qual modelagem, qual visual de personagem você mais gostou dentro do multiverso? E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui. E a gente deixou outras duas sugestões de vídeo pra você. E aí